O programa a seguir é livre para todos os públicos. Programa toda manhã. Oferecimento Unimed Nova Friburgo. Previna-se, cuidar de você. Esse é o plano. D&C, festas, confeitaria, artesanato. Vai ter Páscoa na D&C, que tem de tudo para você. E Friburgo Shopping, gastronomia, telefonia, moda, acessórios, decoração e muito mais para você. Bom dia, bom dia, bom dia. Oh, coisa boa. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa toda manhã, sempre com as portas da casa e do coração abertas com muita boa vontade. Hoje, nesta quarta-feira de cinzas, super atípica, né? Muito diferente de tantas outras que a gente sempre começou o programa, até falando um pouco das ressacas e tudo mais. É totalmente diferente. Brincadeiras à parte, mas vamos respirar fundo, porque é uma situação tão difícil, né? Que a gente está vivendo, tão complicada, tão... Nossa, é diferente realmente de tudo que a gente já viveu, pelo menos a minha geração e essa geração que está aí agora, assim, com perspectivas também totalmente, às vezes equivocada, às vezes consciente, às vezes sem saber muito o que fazer. É, gente, mas estamos aqui, né? É bom a gente lembrar que a gente tem que agradecer sempre, agradecer pela nossa condição, pela nossa saúde, pelas coisas boas também que acontecem, que a gente deixa que muitas coisas ruins afetem mais e a gente não dá tanta visibilidade às coisas boas que vêm. Então, vamos começar esta quarta-feira de cinzas, início da quaresma, né, paraíso católicos. Vamos iniciar essa quarta-feira de cinzas com pensamentos positivos, com... Tentar, assim, dentro da própria alma, né, das próprias emoções, buscar aquilo que é de mais relevante para cada um de nós. Cada um, é claro, né, dá importância a uma coisa diferente. Então, respire, assim, bem profundamente oxigênio, cérebro, eu sempre falo isso, mas é uma maneira da gente pensar de forma mais clara, de forma mais altruísta, de forma mais solidária, de forma mais amorosa. São pequenas atitudes que a gente pode começar a ter que podem mudar a nossa condição de vida e até mesmo a nossa qualidade de vida. Muita gente, né, está passando aí por muita dificuldade, a gente está vendo uma certa apreensão, principalmente na questão econômica, e... Mas não adianta a gente se desesperar. Quando a gente se desespera, é que não resolve nada mesmo. A gente precisa se acalmar o máximo que a gente puder para que a gente possa ter pensamentos que vão levar a gente a coisas boas, levar a gente a soluções, né, que a gente precisa. Então, assim que eu quero começar o dia, hoje, né, depois de um feriadão aí, vamos colocar, muita gente trabalhou, né, normal, mas com certeza será recompensado ali na frente. Não teve carnaval esse ano, mas a gente pode ter ano que vem, né, basta, basta a gente lembrar do nosso comportamento. Basta nós lembrarmos do que a gente precisa fazer para que a gente possa ter aí outras comemorações e que essas comemorações possam vir de forma tranquila. À espera da vacina, à espera de novos medicamentos, que seja, mas pensando de forma sempre positiva. lembrando também, né, de quem está aí sem emprego, perdeu o emprego nessa situação toda, porque tem muita gente desse jeito. Até se acalmar e pensar, né, começar a pensar no que pode fazer, no que pode produzir, porque cada um tem uma aptidão para alguma coisa. Então, aqui a gente sempre dá dicas da cozinha para você empreender, dá, né, os endereços aí para você aproveitar também o que Nova Friburgo oferece vai te ajudar e você vai estar ajudando também. A vida da gente é cíclica, né, ela dá voltas. E, nesse círculo, a gente ajuda também uns aos outros. A gente não pode criar aquele círculo vicioso, de coisas ruins, porque também não tem fim. Então, comece a pensar de uma maneira que você pode criar coisas boas. Porque o que a gente está vendo aí, a gente vai ter ainda um bom tempo de complicações sérias. A gente viu aí, durante esse período de Carnaval, essas festas clandestinas que aconteceram. Vamos aguardar daqui a 15 dias qual vai ser o resultado dessa situação toda. E, assim, por mais que as autoridades competentes tivessem atuado, tivessem pedido, né, a polícia ter que entrar em certas situações e tirar as pessoas de aglomeração, é muito sério isso, porque é o comportamento de cada um, é o que cada um pensa. Então, é tanta gente se dando mal para pensar no coletivo e, às vezes, pessoas que podem ajudar, que podem fazer a sua parte, não ligam, não estão nem aí. E acaba prejudicando mais quem está tentando. Então, dentro das nossas casas, a gente tem que falar, sim, com os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso redor, tudo que a gente pode fazer para amenizar nesse momento, cada um fazer um pouquinho, né, a sua parte, é necessário, é preciso. Os direitos e deveres, eles existem. Mas, agora, nesse momento, a gente precisa colocar em prática os nossos deveres. E, se a gente fizer isso o mais rápido possível, isso tudo também acaba o mais rápido possível. e não está acabando por causa de quem não está pensando dessa forma. É muito simples. É muito simples. É só um momento. O mundo não vai acabar amanhã para que você faça tudo hoje, né, e se lance aí numa condição em que as coisas vão terminar amanhã. Não é assim, né? Tem amanhã. Amanhã chega. e aí a gente não quer ninguém doente, a gente não quer ninguém passando mal, a gente não quer hospital lotado, a gente não quer morte. Então, é um momento de reflexão, é um momento de cada um botar o seu comportamento aí para valer a pena. Então, seja bem-vindo dessa forma. A gente sempre pede a Deus, né, para proteger, pede misericórdia a Deus para tantas coisas que estão acontecendo e com o coração. Eu acho que é o momento também que cada um, né, sabe levar de uma forma. E fé é uma coisa muito importante. Faz bem para a alma. Então, comece o seu dia da maneira que você achar melhor e que vai te conduzir para as coisas boas. Tenho certeza que o pensamento pode mudar tudo. Bem-vindo toda manhã. Está apenas começando. Tem promoção. A receita de hoje é muito, muito, muito facinha. Temos uma veterinária que vai falar sobre homeopatia para os nossos pets. Você sabia que até peixinho pode usar homeopatia? Então, daqui a pouco, a gente fala sobre tudo isso. Toda manhã está começando e a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. tchau. Olá, pessoal. Eu sou o Sérgio da Petfarm e estamos funcionando seguindo a orientação do Ministério da Saúde. Dê preferência ao nosso disco entrega que é o 2542-4140 ou o nosso WhatsApp que é o 99955-4707. Também pode pedir pelas nossas redes sociais Facebook Petfarm Friburgo e no nosso Instagram arroba Petfarm de Friburgo. Juntos venceremos o coronavírus. Petfarm, porque confiança se conquista com qualidade, amizade e respeito. A Estácio completou 50 anos de história, mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda inovação, tecnologia e planeirismo, essa história não é sobre isso. É sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas e todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8 mil professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Você tem um delivery, restaurante, lanchonete e food truck? Então está na hora de conhecer o Paiol Caipira. Aqui você encontra laticínios, embutidos, cortes de frango, batata frita em um local perfeito para abastecer sua empresa com produtos sempre fresquinhos de muita qualidade e preços incríveis. Fácil acesso e estacionamento. Na Avenida Antônio Mário de Azevedo 251 Duas Pedras. Próximo a Fiat Autonelli. Telefone 22 2010-6412 Zap 22 99760-7405 Paiol Caipira A casa do seu negócio. No Friburgo Shopping tem moda feminina, masculina, juvenil e infantil, decoração, entretenimento, restaurantes, estacionamento, telefonias e muito mais. Friburgo Shopping. As melhores marcas, as mais bonitas lojas. Hora de fazer a nossa delícia na cozinha de hoje. Vamos lá? Você sabe que eu esqueci de botar um nome nesse frango? Hum, vamos lá. Frango empanado na maionese. Hum, frango fácil. Só sei que você vai fazer ele para o almoço hoje ainda, viu? É um frango que é super simples, fica super saboroso e qualquer pessoa vai colocar em prática. Lembrando que o meu forno já está pré-aquecido 200 graus, tá? A carne eu gosto de fazer numa temperatura mais alta porque ela acaba ficando um pouco mais suculenta por dentro. No caso do frango, a gente não pode, né? Não existe frango mal passado, né, gente? Existe frango molhadinho, como é que se diz? Na temperatura certa. Então, forno um pouco mais alto aí na sua casa, às vezes no gás você não tem aí a precisão de quantos graus. Então, você já sabe que está acostumado a fazer o bolo numa temperatura. Coloca um pouquinho mais alto. Esse é mais ou menos o parâmetro que a gente tem aí para o forno a gás. Tem gente que tem, né, o grau direitinho. Então, coloque em 200, forno médio-alto para você fazer esse franguinho bem gostoso. Vamos botar franguinho gostoso? Até o final da receita, a gente arruma. Franguinho gostoso é uma boa dica. Eu já tenho aqui filé de peito de frango. frango, não é uma receita light, nem light, né, claro que não, mas não é light porque tem a maionese. A não ser que você queira usar uma maionese com menos teor de gordura. Mas, mesmo assim, né, maionese é maionese. Então, tem aí o seu grau de calorias. Então, é importante que não é um frango para dieta, apesar de ser um peito de frango. Mas, nós vamos usar apenas três ingredientes. Eu vou dar uma dica também que pode fazer parte desse franguinho que vai ficar bem interessante. Eu vou usar o creme de cebola, tá, para até dar o ponto do sal. Eu temperei um pouquinho o frango apenas com sal. Não é legal você temperar, nesse caso, com alho porque vai tirar o sabor do que a gente vai usar. Então, o alho ele tira muito, né, esse sabor dos outros ingredientes. Então, o franguinho apenas com sal, mais nada. Aqui eu tenho maionese, o creme de cebola, tá aqui, ó, virar aqui um pouquinho, o creme de cebola e vou usar o curry. O curry, o curry, né, cada um chama aí do jeito diferente. O curry, vocês já ouviram, né, falar bastante, é um tempero que leva várias especiarias. O curry não é um tempero específico, ele é uma série de especiarias que formam um curry bom. Você pode fazer o seu próprio curry usando as especiarias que mais gosta. Então, é interessante isso. Esse tem até um toquezinho mais apimentado. Então, nós vamos usar ele misturando na maionese. Eu já tenho aqui um refratário. Eu untei com um pouquinho de azeite só para o frango ficar aqui e até embaixo, né, ele fritar um pouquinho. É interessante isso. E vamos misturar aqui a maionese. um cheirinho bom. Eu vou colocar o curry. Botei uma colher, uma colher de café. Vou ver aqui como vai ficar. Eu quero ele mais intenso. O curry é muito interessante isso. Você tem que dosar. eu gosto dele um pouco mais forte. Se você gosta dele de um sabor um pouquinho mais leve, coloque menos. Eu vou colocar aqui outra colher. Vou ver de novo como vai ficar. aqui para uma xícara de maionese bem cheia. Já ficou um pouquinho mais amareladinho. E aí eu vou colocar mais uma. Então o meu vai ficar bem intenso. E aí vai de acordo com o que você gosta no caso, né, e a família também. Eu gosto dele bem temperado. e vou acrescentar umas três colheres também de café de creme de cebola. Ele não pode ficar muito salgado. E o creme de cebola ele é muito salgado. A gente não pode colocar muito. Aqui no lugar do creme de cebola se você preferir você pode colocar queijo parmesão ralado no ralador grosso. Aquele queijo mais filetadinho, né, ele fica mais grossinho. Não use aquele de pacotinho porque senão vai ficar incomível, viu, não fica bom. Então o ideal é que no lugar do creme de cebola você possa usar o queijo parmesão ralado grosso. Aí aqui deixa eu chegar aqui fazer uma linha de produção aqui nós vamos passar o nosso frango nós vamos na verdade usar esse creme para empanar nós vamos ah tá aí uma boa um bom nome frango lambuzado nós vamos lambuzar ele aqui nesse creme de maionese ó vamos dar uma lambuzada nele frango lambuzado um bom nome receitas os nomes escalafobéticos saem assim viu gente ó ele vai ficar todo lambuzado nesse creme dessa forma e nós vamos colocar aqui na assadeira isso vai ficar bom ó não tem como dar errado né fala a gente só a gente brinca assim só tem coisa boa não tem como dar errado se você usa coisa boa e lembrando que nesse caso você tá a gente tá usando o peito do frango se você quiser usar por exemplo sobrecoxa também fica muito bom a dica é se você usar a sobrecoxa você deixa essa sobrecoxa marinando por um tempo no tempero tá porque a sobrecoxa ela é mais gordinha então ela vai demorar um pouco mais pra pegar o tempero então você pode deixar marinando fica legal até se você quiser dar assim um toque vamos lá gourmet ao frango eu sempre dou essas dicas né você pode deixar marinando no vinho que vai ficar muito gostoso interessante a gente começar a brincar com a criatividade né então ó a gente vai lambuzando primeiro colocando ele todo aqui tomara que minha maionese aqui dê porque eu não vi a quantidade do frango qualquer coisa eu faço mais um bocadinho isso vai ficar muito gostoso faz um arrumado e você já está com seu almoço pronto sem dificuldade diferente né vai é sair um pouco da mesmice do do trivial né do dia a dia você pode fazer com as mãos também eu não fiz eu esqueci de trazer a luva tem que comprar luvas a gente fica um tempo fora né aí tem que repor tudo novamente vamos lá ah e tem promoção hoje no programa tem promoção pra gente fazer sorteio na sexta-feira aqui no final do programa tem como já mostrar a foto Marconi do nosso olha só gente é uma uma faca pra carne e também um amolador de faca e chara né que chama a chara e a faca maravilhosa presente de quem imperatriz das louças é muito fácil você achar coisas boas coisas é pro seu dia a dia pra sua cozinha lá na imperatriz das louças e aqui no programa vamos voltar com as nossas promoções né daqui a pouco vem aí tanta coisa boa pra gente sortear mas hoje a gente vai começar com essa faca linda e com a chara né pra você já vai com a utilidade aí pra você deixar a sua faca bem amoladinha então só ligar 2519 2003 telefone tá no gancho promoção tá no ar e você pode aproveitar sempre um presente especial da imperatriz das louças que faz toda diferença né esse presente é dado com o coração com o carinho lá do seu arivelto da sônia toda a equipe que estão esperando por você lá na imperatriz das louças você encontra cama mesa e banho utilidades para o lar eletrodomésticos tudo pra deixar a sua casa nos trinques do jeito que você merece e precisa passa lá que fica na rua presidente vargas em um laria esperando por você e com esse presente de hoje mostrei só mais uma vez esse presentão aí de hoje essa faca com a xaira pra você levar pra casa presentão da imperatriz das louças liga pra cá 2519 2003 telefone gancho nome telefone o bairro de onde está falando já está participando da promoção sexta-feira eu faço sorteio olha o nosso franguinho ó vai ficar no forno uns 30 minutos até o final do programa esse esse franguinho está assado gostoso bem molhadinho do jeito que a gente gosta levar aqui ó já vou ver para 30 minutinhos ele estará pronto para você também degustar juntinho comigo viu dá tempo de fazer para o almoço é só arrumar o que precisa ia fazer aquele franguinho sem graça então faz esse franguinho bem fácil né do jeito que a gente gosta franguinho frango lambuzado é o jeito para a gente aproveitar hoje então nós vamos a um mais um breve intervalo comercial e no próximo bloco tem muito mais para você não perca a dc é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos tem confeitaria ah na dc tem tem artesanato na dc tem tem artigos para a sua festa além de festas temáticas tem e descartáveis é claro que tem dc um verdadeiro supermercado de opções dc tem de tudo para você tudo bem tudo bem mas use sua máscara ao estar fora de casa mantenha afastamento social sempre que possível lave bem as mãos com água e sapo ou use álcool 70 preferencialmente em gel e cuide ainda mais dos grupos de risco lembre-se o vírus segue por perto portanto fique longe de aglomerações viver com saúde é tudo de bom Unimed Nova Friburgo cuidar de você esse é o plano o ano começou e o varejão da construção continua com ótimas promoções que só aqui você vai encontrar aproveitem nossas ofertas fio cabinho 2,5mm rolo 100m 169,90 fio cabinho rolo 100m 129,90 telha colonial plan 2,42x88 89,90 tinta acrílica rende mais rio lata 18 litros 99,90 kit turim banheiro 40 com espelho 149,90 facilidade no pagamento entrega rápida em toda a região você só encontra aqui no varejão da construção não perca tempo e venha correndo para o varejão da construção preço bom no Friburgo Shopping tem moda feminina masculina juvenil e infantil decoração entretenimento restaurantes estacionamento telefonias e muito mais Friburgo Shopping as melhores marcas as mais bonitas lojas Imperatriz das Louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa utilidades em geral eletrodomésticos artigos de decoração artigos de cama mesa e banho além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela Imperatriz das Louças no coração de Olariga 2522-6582 sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal tudo em tempo real com diversos controles e relatórios exclusivo atendimento local 24 horas Sistal tecnologia em segurança para sua empresa casa e veículo O Toda Manhã está de volta e a gente passa lá na Paiol Caipira lá você encontra tanta coisa boa primeiro quer empreender quer abrir o seu negócio lá tem muita coisa para você pensar aí nesse negócio especial quer abrir uma hamburgueria fazer hambúrguer quer com batata frita você pensa assim ah vou fazer pãozinho de queijo tudo gente para você realmente empreender cachorro quente cachorro quente gourmet cachorro quente tradicional lá você encontra o que você precisa também para montar o seu negócio com preços especiais variedade marcas então passa lá na Paiol Caipira que você tem aí um universo de coisas boas e a criançada ainda está de férias né aula só semana que vem aí você pode pensar assim em coisas gostosinhas também para fazer em casa e a dica de hoje é justamente essa a garotada adora uma diversão então aproveite e mais uma vez eu estou aqui na Paiol Caipira porque 2021 férias é tudo de bom e a garotada está em casa né Jadir e tem tudo aqui também que elas gostam merecem precisam e facilita a vida dos pais é bom dia um purinho na Paiol você vai encontrar de tudo para suas férias ser mais gostosa temos presunto fatiados mussarela o queijo prato manteiga refrigerantes batata frita ó empanados big chicken pãozinho de queijo pão de queijo aquela salsicha para fazer um cachorro quente gostoso e a criançada vai ficar muito satisfeita comprando vocês comprando aqui na Paiol Caipira pois é tudo isso você encontra aqui num preço muito legal numa quantidade boa que dá até para reunir as vezes a família é grande tem uma criançada danada e a criançada nesse tempo de pandemia precisa também de algo gostoso e um pouquinho de diversão e nada que uma mesa bem gostosa para fazer a alegria dessa garotada nessa época do ano e também assim vai para para a casa de praia algum lugar assim especial né de repente vai para um sítio passa aqui na Paiol Caipira e leva tudo antes que precisa não é isso o Jadir? Correto Paiol Caipira sempre esperando por você uma gama de produtos muito boa para todos levarem lembrando que tem hambúrguer também bem saboroso aquele hambúrguer com batata frita vai fazer toda a diferença para a garotada nossa senhora e como faz? e são caixas fechadas né que tem assim uma qualidade muito boa tem assim um hambúrguer de diversas gramas gramatura não é isso? Correto tem várias gramaturas inclusive o hamburguinho né o hambúrguer de várias gramas para todos os tipos de hambúrguer é o que? de 120 gramas a 320 justamente de picanha de picanha de picanha e o tradicional né? sim então agora faz um convite para papai e mamãe passar aqui na Paiol Caipira levar o que precisa para casa e ter as férias tranquilas papai e mamãe passem aqui no Paiol Caipira e vão sentir a diferença dos nossos produtos entendeu? estacionamento próprio justamente na porta gratuito e onde fica? fica na avenida Mário de Azevedo 251 em Duas Pedras em frente a Fiat Antonelli muito fácil de chegar né? muito fácil obrigada Jadir mais uma vez a Paiol está esperando todo mundo a Paiol espera por todos um bom dia a todos e lembrando né com álcool gel máscara toda a higienização possível e não fazer aglomeração sem aglomeração então então aproveite porque a Paiol Caipira está esperando por você com tudo isso que a gente falou a criançada ainda está em casa e aí um pãozinho de queijo numa hora especial né? um cachorro quente uma coisinha gostosa eles adoram e a gente também então se a gente está em casa vamos aproveitar momentos especiais e ainda mais que a gente tem a Paiol Caipira que entrega em casa só anotar o telefone e aproveitar viu? você merece a gente a gente sempre brinca assim mas a gente merece coisa boa e a Paiol Caipira espera por você o assunto agora é muito 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 interessante é uma maneira da gente buscar informações e para quem ama os bichinhos né? os pets quem tem em casa quem tem cuidado cuida com carinho especial nós convidamos hoje a veterinária doutora Thais Canto e ela vai falar sobre homeopatia para os nossos bichinhos não é isso doutora Thais? seja bem-vinda obrigada obrigada eu que agradeço e para falar de uma coisa tão especial né? e não é recente aliás ó é muito só a gente só precisa realmente de informação isso a homeopatia ela fica muito estigmatizada porque as pessoas não conhecem ela muito bem né? embora a gente está tendo um boom aí com a nova era nova visão de mundo nova visão de como se cuidar e automaticamente como você trazer isso para o seu pet a homeopatia surgiu com Samuel Hanneman Frederich Hanneman em 1800 e lá vai alguma coisa ele era um médico que estava completamente desanimado da medicina medieval da época que era laxante emético sangrias não tinha muito o que se fazer larga a medicina e vai viver de tradução tratamentos assim muito que faziam mal faziam mais mal do que trazia benefício na verdade ele foi se desiludindo com isso aí ele era um homem muito culto ele falava acho que umas cinco ou seis línguas então ele largou a medicina e foi trabalhar com tradução no que ele está trabalhando com tradução ele pega textos oriundos da América e que falava sobre na verdade não era nem o meu patinho na época era o que se chama hoje de fitoterapia que era o tratamento de que foi coletado informações com algumas tribos sobre a quina e ele começou a ler a fazer a tradução e começou a ver que todos os sintomas que a quina tratava eram os mesmos sintomas de determinadas doenças que ele atendia então ele começou a se reanimar e começou a ficar interessado de novo pela medicina e através das traduções ele começa a fazer os experimentos com essas medicações novas que a Europa não conhecia e a trazer para o dia a dia da clínica dele e assim começa a surgir a homeopatia e aí ele abre novamente o consultório depois de um tempo das traduções e estudando ele experimentou primeiro os remédios nele para depois começar a clinicar e aí ele percebeu que esse que eu acho que foi o grande chavão e o grande o grande barato que ele era um homem extremamente inteligente né que os mesmos sintomas clínicos que ele atendia na cidade dele e pacientes vindos de outras cidades que ele prescrevia o mesmo remédio os pacientes da cidade dele não tinham a mesma resposta do que os pacientes que iam para outro lugar aí ele teve uma outra sacação isso aqui eu já estou fazendo uma introdução à matéria médica e como surgiu a homeopatia né e aí qual foi a grande sacação pô o que tem de diferente acontecendo vamos falar numa linguagem mais coloquial assim mas para todo mundo entender o que está acontecendo que o daqui não funciona e para os que vão para longe funcionam ele começou a sacar que quem ia para longe ou era de cavalo ou de carroça então você tinha uma movimentação e você tinha batidas e você tinha locomoção então assim esse é o grande diferencial daqui está parado de lá está se movimentando aí mais uma vez com aquela cabeça imensa que ele tinha é o cara era muito inteligente eu sou apaixonada por ele então qual foi a grande sacação cada não sei quantas rodadas da carroça ou passadas do cavalo dava um fluxo de movimentações do remédio que louco e aí ele começou a sacar o que a gente chama e os farmacêuticos que chamam que isso aí é uma área específica dos farmacêuticos começa a fazer a farmacocinética ou seja daí veio que surgiu a potência que é feita através das sucções que são as batidas entendeu que aí é o que potencializa que ninguém entendia isso antes e que agora de uns anos pra cá fica facilmente entendível através da física quântica que na verdade na homeopatia a gente está trabalhando com a energia quântica de cada princípio ativo porque o princípio químico ali já não fica mais no que já é prescrito tem o princípio químico no que o laboratório manipula pra poder desenvolver as potências entende mas o que a gente já toma já não tem princípio químico ali é o princípio energético que aí é o que a física quântica hoje explica de uma forma maravilhosa nossa é encantador é encantador eu sou apaixonada né Luciana eu sou apaixonada pela homeopatia minha grande a grande paixão da minha vida e você começa a estudar e você começa a ver a funcionalidade mesmo do remédio e aí ninguém entende na verdade porque você tá tratando eu ouço muito no consultório e nos meus atendimentos eu não acredito em homeopatia mas eu vou dar aí eu respondo a minha sorte é que o meu paciente eu não consigo induzir sim você tem que falar é os médicos humanos que são meus amigos e são pessoas que eu me espelho bastante hoje em dia não mais mas tem muito essa mística de que ah tá sendo por indução mental que o remédio faz efeito não é indução mental ele tem realmente ele tem realmente e qual é o grande barato da homeopatia a homeopatia ela é testada quando ainda hoje se faz remédio a gente tá tendo agora um estudo até sobre o covid pela associação médica brasileira de homeopata e como que isso é feito tem que ser indivíduos completamente sãos não pode ter nenhuma patologia não pode ter nenhuma doença não pode ter nada 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 tem que ter a saúde perfeita perfeita a partir daí você começa a tomar determinados remédios ou o remédio que tá sendo estudado e você que tem uma saúde perfeita passou a desenvolver sintomatologias que não existiam sim então por isso que a homeopatia a gente chama que é a cura pelo semelhante entende? sim e aí que foi sendo desenvolvido não só a matéria médica como a farmacocinética da homeopatia ainda é a principal barreira essa coisa do acreditar que a homeopatia ela tem uma função e ela resolve olha Luciana eu acho que a barreira passa além disso sabe tem essa da falta do conhecimento porque a gente vem de uma cultura muito farmacêutica é muita droga muito forte mas a gente esquece que a homeopatia foi uma das medicinas de ponta que surgiram com eficácia como a acupuntura aí eu falo que a medicina é integrativa como um todo que aí você tem a acupuntura que ainda é muito mais antiga do que a homeopatia depois você tem a homeopatia você tem a fitoterapia e tem essa barreira realmente de que como eles não entendem como funciona então não acredita eu acho que a homeopatia é o segundo ponto se não for uma medicação não for um tratamento muito bem prescrito muito bem estudado pode não fazer efeito como também pode desenvolver sintomas que não existiam então isso é uma coisa importante então não dá pra fazer homeopatia de achismo tem que estudar e como que isso chegou aos pets foi eu falo que eu sempre falo isso já falei isso com você uma vez isso foi isso é a vingança dos pets porque na verdade na medicina tradicional todas as drogas são experimentadas em pets e usadas em humanos e na homeopatia é diferente somos nós que fazemos todas as experimentações e aí em determinado momento trouxe essa medicina pra área veterinária e aí você pode abranger todas as áreas desde peixes a criação a minha área na verdade são os pets de companhia cão, gato, coelho pássaros mas eu tenho colegas que trabalham só com reprodução com homeopatia os pássaros também podem? os pássaros também podem também podem você pode trabalhar individual ou você pode trabalhar em grupo que aí são tratamentos diferentes porque tem momentos que você está trabalhando com criações que você não tem como individualizar um ser aí você tem que fazer uma história daquele grupo porque é isso que é o importante da homeopatia eu tenho eu homeopata como qualquer outro homeopata nós temos que individualizar quem está na nossa frente quem é a Luciana como a Luciana se comporta quais são os seus medos e o mais importante como isso tudo reflete no seu organismo porque é a partir daí que vão começar a se apresentar as doenças entende? sim, sim e assim no caso os pets de companhia aqueles que estão sempre coladinhos com a gente tem uma pergunta também que é muito curiosa ah, mas a homeopatia ela tem que ser um tratamento assim quando o bichinho não tem nada quando ele não está passando mal em uma fase aguda eu não trato com homeopatia é uma pergunta que eu escuto muito assim as pessoas não a pergunta mas a dúvida a dúvida então assim a gente tem a gente trabalha com homeopatia em todas as fases é eu tenho o prazer de pegar pacientes que eu acompanho desde bebê e já passaram a vida deles inteira comigo já até fizeram a passagem deles com seus 15 16 anos eu só homeopatia eu faço há 16 anos então eu tive o prazer de acompanhar toda uma fase sabe o núcleo familiar e bem outros outros pets e a gente fica inserido nessa família porque eu acho que isso é o importante do médico e aí não é o médico veterinário médico humano pediatra é a comunicação com a família para quem é homeopata isso é importante que é diferenciado mesmo você quando está com pacientes eu hoje recebo muita indicação de colegas que são pacientes crônicos então tem pacientes crônicos que já são pacientes mais idosos que já são cardíacos tem algumas doenças mais específicas eu nem sempre tiro remédio alopático eu converso muito com um colega que está me indicando eu gosto de fazer um trabalho em conjunto que eu acho que esse que é o grande barato você respeitar o outro né então assim muitas vezes eu consigo diminuir dosagens de drogas e a gente consegue fazer uma boa manutenção com homeopatia isso para pacientes que está vindo de outros colegas como eu tenho pacientes que estão comigo há anos são só homeopatizados só tomam homeopatia entende e aí quem tem que desenvolver doença crônica em algum momento pode ser que desenvolva então esses pacientes que estão com doenças crônicas a gente consegue porque é uma doença crônica isso que é importante uma doença crônica é equilibrada ela pode agudizar sim em algum momento de desequilíbrio por estresse por medo imunidade e aí na verdade a imunidade vou pegar um ponto para puxar o outro a imunidade ela sempre é abalada oriunda das situações emocionais a gente tem que entender que é o emocional que não desequilibra como um todo sim e aí você vai mexer com a imunidade você vai aumentar a pressão você vai ter crise de asma você vai ter crise de bronquite você está entendendo? o sistema nervoso o sistema nervoso a energia emocional ela que desequilibra ela que desequilibra tudo exato então quando você está com pacientes crônicos se tiver algum pique desses momentos familiares porque a família é extremamente importante você pode ter uma agudização aí você pode contornar com a própria meopatia isso para pacientes que são meus e querem só meopatia eu tenho alguns assim e tem outros pacientes que são trabalha com as duas medicinas e aí eu trabalho em conjunto com outro veterinário entende? para ser uma coisa respeitosa o ideal o ideal é começar a fazer esse tratamento desde novinho né? os bichinhos desde a partir de qual fase que pode ser começado? a partir do gestacional a mamãe pode a partir do gestacional sim e aí o bichinho ali né? o vétade já começa a ter os benefícios e já acostumar com agora o bacana que você fala aí do já acostumar é como eles não têm esse monte de barreira emocional que nós criamos a gente se defende o tempo inteiro sim né? a gente se esconde o tempo inteiro só que eles não têm isso então eles respondem muito mais rápido a meopatia então esse negócio de se acostumar para eles é muito rápido se você pegar o paciente conseguir fazer a medicação certa muito bem direcionada você tem uma resposta muito grande eu tenho pacientes que estão comigo há algum tempo com insuficiência renal principalmente gatos que já tem sobrevida de qualidade de 5 anos que normalmente já teria feito a passagem dele porque a parte renal em gato é muito delicado assim como também tem muitos pacientes que vêm para mim pelas questões hepáticas principalmente os cães também sim então você consegue voltando a uma doença crônica são doenças que você não tem como curar que tem doenças que uma vez estabelecida mesmo que já danificou o órgão você já não consegue nem sempre você consegue regredir para o estado total de saúde mas você consegue dar uma excelente qualidade de vida e existem animais hoje a gente faz várias campanhas os animais adotados que já vêm até com uma certa um certo emocional vem com o emocional todo desequilibrado e aí se a gente for falar só na parte do campo emocional a gente tem uma gama de remédios imensos para trabalhar só na parte mental porque as pessoas isso é uma pergunta interessante porque essa sua pergunta traz uma outra dúvida que as pessoas acham que a homeopatia e tanto na veterinária quanto na humana para quem não conhece trata só o campo mental ele é do engano a gente se foca a gente se foca no campo mental porque a gente acredita que é a partir daí que desenvolve todos os quadros clínicos mas você trata fígado você trata rio você trata diabetes você trata tudo com a homeopatia a gente percebe nós humanos o como a gente adoece quando a gente está com o emocional abalado isso é fato isso a gente se conhece e os animais são a mesma coisa e o animal também absorve o núcleo familiar é de extrema importância gente para tudo se é para a gente imagina com eles porque a gente tem que lembrar que pet é maravilhoso eu tenho os meus você tem os seus mas a gente tira eles do contexto natural não é? sim e aí nós passamos a ser o contexto natural deles só que em um certo ponto de desequilíbrio essa própria humanização até do animal isso é um desgaste isso desequilíbrio muito eles eles não estão preparados para tanta humanização não estou aqui julgando não estou falando que é certo porque está errado eu vejo o lado do meu paciente então assim gera muita ansiedade gera muita saudade gera muito medo imagina uma coisa que eu sempre bato você sabe disso a gente já cansou de falar sobre isso quem mora em apartamento tem um cão aí você passa o dia inteiro na rua trabalhando o bichinho passa o dia inteiro sozinho só que a gente tem que lembrar que cão é um animal de matilha ele precisa de uma estrutura para se sentir bem se sentir seguro então isso tudo vai dando umas desestabilizações os gatos levam isso de uma forma mais tranquila mais ameno mais ameno mas é que as pessoas quem não tem gato não conhece gato sim quem não tem gato julga o gato muito mal sim sim gato ele é extremamente ligado ao dono eu viajo a minha gata fica sem querer ela fica sem comer viajei agora tirei uns dias de férias quem cuidou dela para mim foi minha mãe ela ficou louca ela chorava o dia inteiro e não queria comer aí a pessoa acha não gato ele é liberto do proprietário não é individualista não é não ele tem um jeito mais dele ele não é tão grudado como um cão ele não é tão dependente como um cão a dependência dele é diferente ele se demonstra de uma forma diferente mas ele é extremamente ligado então voltando a sua pergunta deixar o gatinho sozinho o dia inteiro então tenha dois gatos porque solidão ninguém aguenta uma condição é porque quando o gato está na natureza ele está andando gato é andarilho ele anda mais de 50 km por noite uau aí você pega um animal que é andarilho que é caçador nato que é 100% carnívoro e confina e confina num apartamento tudo bem tem que ser telado você está no apartamento estamos vivendo num contexto social diferente a gente não está na roça e tem vizinho e tem carro tudo bem concordo com isso mas então dê a eles um pouco mais de conforto dentro do que ele necessita emocionalmente bote uma companhia bote brinquedos de níveis diferentes dele subir dele descer pra ele ficar ativo exatamente que a gente não adoece tanto eles e os coelhos só pra gente terminar o coelho também gente ninguém fica sozinho tem sempre dois coelhos se você trabalha o dia inteiro fora se você não tem uma ajudante em casa se você é uma pessoa que não tem filhos que ficam em casa não deixe ninguém sozinho solidão é horrível e aí a solidão vai gerar outras doenças também com certeza Thaís um telefone de contato pra que as pessoas que gostaram aqui do que a gente falou que pensa de uma forma tá começando a pensar também de uma forma diferente evitar efeitos colaterais tantas coisas que podem melhorar a qualidade de vida também do PET 9992 0596 9992 0596 0596 Thaís Canto profissional veterinária e especializada em homeopatia para os PETs de companhia Thaís muito obrigada é sempre muito bom a gente falar sobre esse assunto trazer sempre esse assunto pra que as pessoas tenham informação né que é o que a base também aí desse tratamento eu que agradeço qualquer coisa qualquer novidade também me fale eu falo até a próxima até a próxima e você de casa um pequeno intervalo eu volto pra tirar o franguinho lá do forno e mostrar pra você que deu certo daqui a pouquinho eu tô de volta durante os últimos meses foi necessária uma reinversão no protocolo de atendimentos atendemos urgências e emergências e agradecemos a sua parceria durante esse processo é chegada a hora da retomada gradual de todos os atendimentos disponibilizados aqui na clínica mantendo é claro todos os protocolos de biossegurança lembre-se que embaixo de cada máscara existe um sorriso e nós da Implant Center estamos esperando por você Oi eu sou Annalise Coimbra sou advogada e mediadora na cidade de Nova Friburgo e na região e hoje quero falar um pouquinho sobre a minha perspectiva como advogada e não como mediadora sobre os trabalhos desenvolvidos que eu instituto dentre eles a mediação a mediação além de uma ferramenta de pacificação social para nós advogados conhecer a mediação significa melhor assistir os nossos clientes é uma alternativa mais rápida mais barata e com resultados concretos então mais do que nunca nesse momento é importante conhecer esse meio adequado de solução de conflitos pela excelência sem medidas pela transparência durante todo o processo pelos profissionais capacitados é que além de indicar o instituto eu também recomendo ele e parabenizo pela empreitada séria honesta e competente que eles assumiram pelo bem social olha só o sobradinho mais gostoso da cidade o cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie a partir das dez e meia da manhã recebe você com uma variedade incrível de pratos carnes verduras e legumes escolhidos com muito carinho para você saborear sucos deliciosos ou a bebida que preferir sobradinho grill há 20 anos no coração de Nova Friburgo Alberto Brownie 98 sobradinho grill comida caseira do jeitinho que você gosta você tem perda auditiva na áudio serra a seleção e adaptação de aparelhos auditivos são personalizadas tratamento de zumbido recarregáveis com conectividade e resistentes à umidade aparelhos discretos que combinam com você acompanhamento por fonoaudiólogos especializados teste já o melhor aparelho sem compromisso conheça a áudio serra inovação sofisticação e conforto auditivo interatriz das louças onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa utilidades em geral eletrodomésticos artigos de decoração artigos de cama mesa e banho além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela imperatriz das louças no coração de lariga 2522-6582 toda manhã está de volta e eu vou lá para o forno buscar o nosso franguinho lambuzado viu ele está cheiroso demais gente olha só que espetáculo saindo na hora peraí que eu vou tem como ver assim olha isso humm está suculento está suculento está cheiroso de má da conta muito fácil de fazer franguinho lambuzado daqui a pouco a receita está lá no tvzum.com.br na sessão de culinária lá no nosso portal de notícias você quer as notícias de Nova Friburgo e também as nossas receitas é só entrar tvzum.com.br e não tem nosso aplicativo ainda? como não olha só é presente da tvzum para você baixe gratuitamente na sua lojinha de aplicativos o aplicativo da tvzum é gratuito ele não pesa porque todos os nossos vídeos vão direto para o youtube e você tem a tvzum na palma das mãos basta ter internet onde você for gente a tvzum está juntinho com você viu então você tem o nosso canal ao vivo através do nosso site você assiste a tvzum através do aplicativo você assiste a tvzum ao vivo ou on demand né ah quero assistir toda manhã lá de noite pode assistir está lá gravadinho para você do jeito que você precisa e também pela rca canal 10 tv a cabo aqui em Nova Friburgo e faz o franguinho porque vai dar super certo nosso programa vai ficando por aqui mais uma vez já com saudade de você para sexta-feira a gente se encontra com um programa feito de uma maneira leve gostosa de bem com a vida para você começar todas as manhãs de uma maneira bem especial um beijo até sexta programa toda manhã oferecimento Unimed Nova Friburgo previna-se cuidar de você esse é o plano DIC festas confeitaria artesanato vai ter Páscoa na DIC que tem de tudo para você e Friburgo Shopping gastronomia telefonia moda acessórios decoração e muito mais para você este e outros programas você assiste no aplicativo tvzum Música 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 Tchau, tchau.